E representantes da Comissão Bilateral de Comércio Brasil-Argentina reuniram-se hoje aqui em Brasília. Uma das principais pautas do encontro foi a prorrogação do acordo de cotas do setor automotivo, que vence em julho de 2016. Ele determina que para cada 1,50 dólares exportados para a Argentina em veículos e autopeças, o Brasil deve importar 1 dólar desses produtos do país vizinho. Os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, e o ministro da Produção Argentina, Francisco Cabreira, definiram a reunião como produtiva, mas afirmaram que a decisão sobre o acordo deve ser divulgada no final de junho, após a próxima reunião da Comissão Bilateral.